Música Esta edição do Jovem Guarda Sempre hoje está um pouco triste Porque muito recentemente, 10 de outubro, agora, 4 de outubro de 2010 Nós perdemos um ídolo da Jovem Guarda Alguém que foi até chamado de Elvis, brasileiro, não é? Aliás, um grande roqueiro, né? Motivo pelo qual essas encargas Música 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 Agora muitos já prestaram homenagens Entretanto nós queremos demonstrar O nosso carinho, o nosso reconhecimento Pelo trabalho que este, digamos, jovem fez Só que vamos fazer algo diferente Algumas pessoas, ou melhor, poucas pessoas sabem que Edwilson também se dedicou ao Ministério do Louvor Né? Seu último trabalho agora foi com o Tio Erginhaus Mas ele também mantinha ao Ministério do Louvor E, por último, nós queremos apresentar uma dessas composições Que foi gravada pela grande Leonor Uma voz incrível Muito bem De Edwilson e seu grande parceiro Joran Ele virá A gente voltou de novo Ele virá Ele virá Pois espera-se um trem Ele virá Ele virá E já está bem perto Mas ninguém sabe o dia e a hora que Ele vai chegar Ele virá Ele virá, pra buscar sua igreja, e buscar sua igreja, não falhará, e não, jamais falhará, ele nos deu certeza, ele nos deu certeza, ele virá, e será de surpresa, e será de surpresa, e o mundo se lamentará. Ele virá, desta vez, com poder e glória, como seus anjos, com sol e as nuvens do céu, o jeito que promedeu, a todos quantos escolheu, Cristo virá, com certeza, para relatar. Ele virá, desta vez, com poder e glória, como seus anjos, com sol e as nuvens do céu, o jeito que promedeu, a todos quantos escolheu, Cristo virá, com certeza, para relatar. Ele virá, os sinais de Deus mostram, ele virá, e virá, e virá, majestoso em seu dia. Vem, pela fé, pela fé, pela fé, temos a segurança, em dizer, maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele virá, desta vez, com poder e glória, com seus anjos, com sol e as nuvens do céu, o jeito que promedeu, a todos quantos escolheu, Cristo virá, com certeza, para relatar. Ele virá, desta vez, com poder e glória, com certeza, para relatar. Ele virá, desta vez, com poder e glória, com certeza, para relatar.